Novidades no DPVAT. A Caixa Econômica Federal passa a ser responsável pelo pagamento do seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Agora, os pedidos de indenização podem ser feitos diretamente nas agências do banco. E um aplicativo vai facilitar ainda mais o acesso ao benefício. Todo motorista, passageiro ou pedestre tem direito ao seguro DPVAT. Ele ampara qualquer vítima de acidentes de trânsito e, em caso de morte, indeniza os parentes. Atualmente, o valor pago para despesas médicas é de até R$ 2.700. Para invalidez permanente, chega a R$ 13.500. Esse mesmo valor é repassado em caso de morte. E agora, a Caixa passa a ser a responsável pela administração dos recursos do DPVAT e pelo repasse das indenizações de todos os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Antes, um consórcio de seguradoras privadas administrava o benefício. Como primeira medida, a Caixa vai abrir contas digitais de graça para os beneficiários e criar um aplicativo. A ideia é agilizar pagamentos, auxiliar os mais carentes e reduzir fraudes e custos. Tirando os atravessadores, tirando os intermediários, para minimizar problemas, fraudes, em especial as pessoas mais humildes. Para receber a indenização do DPVAT é necessário apresentar a documentação exigida por lei. E o pagamento, segundo a Caixa, será mais rápido. Saem até 30 dias após a aprovação do pedido. Hugo Carvalho e a mulher estavam numa moto quando bateram num carro que fez uma ultrapassagem pela contramão. Ele teve que amputar a perna. E o seguro obrigatório ajudou na compra de uma prótese. A indenização do seguro DPVAT foi muito importante para que eu pudesse voltar a andar. Voltar a andar sem fazer o uso das muletas. Eu fui mandando as documentações e eles foram dando andamento no processo. Esse ano, o governo não vai cobrar o DPVAT dos proprietários de veículos. Valores pagos em anos anteriores e que não foram utilizados vão servir para custear as indenizações de 2021. Existe uma sobra de recursos de anos anteriores que o contribuinte pagou a maior. Então, a gente está usando essa sobra de recursos. Com certeza, teremos recursos para todo ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.